A gente morou e cresceu Eu a vi desabrochar, ser desejado Uma joia cobiçada, o mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo, por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar em outros braços E saí contando os passos, me sentindo tão sozinho Do corpo um sabor amargo, do ciúme A gente quando não se assume, fica chorando sem carinho O tempo passou e eu só fico alado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas num papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ver Num cantinho rabiscado num verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor da minha vida é você Eu a vi se aconchegar em outros braços E saí contando os passos, me sentindo tão sozinho O corpo um sabor amargo, do ciúme A gente quando não se assume, fica chorando sem carinho O tempo passou e eu só fico alado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas num papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ver Num cantinho rabiscado num verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor da minha vida é você O tempo passou e eu só fico alado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas num papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ver Num cantinho rabiscado num verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor da minha vida é você Estou casando mas o grande amor É você